Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são os pacotes para você colocar no seu novo Volkswagen T-Cross quando você for comprar a 0KM. A gente sabe que ele foi lançado agora recentemente e eu quero explicar para vocês quais são os pacotes disponíveis para você equipar um pouco mais o seu carro. Então bora para o vídeo. Antes disso eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom Bonani 15. Você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom Bonani 15 você ganha 15% de desconto. Bora para o vídeo. Pessoal como eu falei para vocês recentemente foi lançado o novo Volkswagen T-Cross ano 2025 e com ele veio junto 5 pacotes. E o que são esses 5 pacotes? Vamos supor que você compre algum modelo do Volkswagen T-Cross e quer deixar ele um pouco mais equipado. Você pega e compra um pacote, no caso um pack que vai ter vários itens para você equipar mais o seu carro. No Volkswagen T-Cross ano 2025 foram lançados 3 modelos. A versão 200 TSI, a normal que é a versão de entrada, somente isso. A versão Comfortline com motor 1.0 200 TSI e a versão Highline com motor 1.4 flex 250 TSI. São essas 3 versões. E essas 3 versões você consegue adicionar um pack, um pacote para deixar ela mais equipada. E eu vou passar aqui quais são esses packs para você pegar e colocar no seu carro, deixar ele um pouco mais equipado. Bora lá. Primeiramente, vamos começar falando para vocês aqui galera, do modelo versão de entrada, que é o 200 TSI. Certo? Vamos lá. Primeiro pacote é o pacote Interactive 4. Nesse pacote você vai ter os seguintes opcionais. Depois eu vou passar para você o valor de cada um deles. Primeiro lá. Vamos lá. Primeira coisa que você vai ter nesse pacote Interactive 4. Câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, rebatimento elétrico dos retrovisores e rodas de liga leve aro 17. Então, nesse pacote a gente consegue perceber que a gente deixa bem mais equipado a versão de entrada do Volkswagen T-Cross. Por quê? A versão de entrada é bem menos equipada, não tem roda de liga leve, etc. E com o pacote Interactive 4, você vai conseguir colocar roda de liga leve, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, rebatimento elétrico dos retrovisores. Então, a gente consegue equipar o carro um pouco mais e deixar ele mais completão. Nesse pacote você vai adicionar aí R$ 2.000, certo? O valor dele é R$ 2.000, então você vai comprar o carro no valor dele e mais R$ 2.000 para ter esses opcionais, certo? Talvez você não queira comprar a versão Comfortline ou então a Highline, você compra a versão de entrada e adiciona um pouquinho mais de dinheiro para ter alguns opcionais a mais, beleza? Agora, os outros pacotes vão vir na versão Comfortline, certo? Que é a versão intermediária do Volkswagen T-Cross. O primeiro pacote chama pacote Skyview, o valor dele é de R$ 7.360,00 e o que ele vem? Seguinte, ele vai vir com teto solar, espelho interno eletrocrônico e sensor de chuva. Sensor de chuva é para você, quando estiver chovendo e tal, o para-brisa já começa a funcionar automaticamente, mais rápido, entendeu? Essas coisas ele faz tudo automático. Então, esse pack Skyview é o valor de R$ 7.360,00. Você acha que vale a pena ou não? Pelo que eu vejo aqui, esse pacote é mais caro por conta aí, digamos assim, do teto solar, né? Que daí fica mais caro para equipar o carro. Mas olha que bacana, você consegue pegar a versão Comfortline, certo? Com o teto solar, adicionando esse pacote Skyview. O segundo pacote que você pode incluir aqui na versão Comfortline é o pacote Designview. Esse pacote custa R$ 2.990,00, R$ 3.000,00. E nesse pacote você consegue colocar os bancos parcialmente em couro. O revestimento dele vai ser parcialmente em couro. Na minha opinião, esse pacote aqui, Designview, é caro. Por quê? Você vai ter os bancos parcialmente em couro por R$ 3.000,00. Com R$ 3.000,00 você já consegue colocar um belo de um couro no seu carro, entendeu? Coloca aí os bancos em couro e tal. Tudo original, bacana pra caramba. Na minha opinião, seria mais vantagem. Lógico, não na concessionária. Na concessionária é um pouco mais caro, mas você pode pegar uma empresa especializada pra colocar os bancos de couro no seu carro, certo? No caso aqui, o que talvez compensaria seria você comprar esse pacote Skyview pra ter o teto solar e os outros acessórios, certo? E detalhe, desses pacotes que eu tô passando pra você aqui, você pode também, se quiser, colocar em outro carro. Mas, geralmente, o que cabe melhor é isso que eu tô passando pra vocês. Na versão Comfortline, esses dois pacotes. Na versão 200 TSI, aquele pacote Interactive 4. Então, você vê certinho que a linha é melhor pra você, certo? E agora, na versão Highline, que é a topo de linha, você vai ter dois pacotes disponíveis. Na verdade, você vai ter três pacotes disponíveis. E quais são? O pacote ADAS. Esse pacote é um pacote de tecnologia. Que vai vir o quê? Assistente de saída de faixa. Então, se você estiver saindo, vai te avisar. O conjunto ADAS faz isso, né? E aí, a gente tem também um monitor. Monitoramento de ponto cego. Então, aqui no retrovisor, se tiver o ponto cego, vai te avisar. E o assistente de baliza, pra você fazer baliza e etc. Então, no pacote ADAS, você consegue adicionar isso daqui, pra deixar mais equipado, já a versão topo de linha. Entendeu? Esse pacote vai custar R$2.600,00. E você pode colocar na versão Highline. Ou seja, se você adicionar esse pacote no só versão Highline, ela vai ficar mais tecnológica ainda, e mais segurança também. Fica interessante pra você. O segundo pacote é o pacote Dark. Nesse pacote, você vai deixar o carro com um design mais bonito. Vamos lá. Talvez você interesse, talvez não. Primeiro, o valor dele é de R$3.490,00. E você vai ter os emblemas em escurecidos, rodas escurecidas, teto e retrovisor preto, e pneus selativos. Ou seja, esse pacote Dark, você vai ter alguns opcionais a mais. Vou deixar a foto aqui pra você. Pra você ter teto preto, roda escurecida, retrovisor preto também. Pra deixar o carro com a parte externa mais atraente. Pra você que gosta de, sei lá, deixar ou o carro todo preto, ou então um carro branco com teto preto, que virou moda e tal. Fica interessante também. Você vai ter esse pacote por R$3.490,00. Depois, você consegue adicionar o pacote Skyview. Mas é o seguinte, no pacote Skyview do modelo Highline, é somente o teto solar. Por quê? Os outros acessórios, como eu passei pra vocês lá, como por exemplo, espelho interno eletrocrômico, sensor de chuva, já vem no modelo Highline de série, entendeu? Então você só vai adicionar o teto solar. Talvez o preço fique até um pouquinho mais barato, por não ter aqueles outros dois itens, como já vem de série no modelo Highline. O que eu acho? Se você quiser, por exemplo, pegar um modelo Comfortline, colocar o pacote Dark, você vai conseguir também, entendeu? Você tem que ver qual que está disponível no momento, mas você consegue deixar também com pacote Dark, pacoteadas, talvez você não consiga colocar no Comfortline, por alguns acessórios que vêm a menos. Mas assim, são esses os packs que você pode colocar no seu Volkswagen T-Cross. É bom você analisar corretamente pra não fazer um mau negócio, mas aí tem vantagem sim de você colocar. Na minha opinião, o mais interessante aqui seria o pacote Dark pra você mudar a parte externa do carro, fica mais atraente e tal. E também o teto solar aí no modelo Highline ou então no outro modelo também. Só que é mais caro, né? Você tem que ver o orçamento que você quer. Vamos supor o seguinte, pessoal. Você está querendo comprar um Volkswagen T-Cross, porém a versão Comfortline, que é já intermediária, mais completinha, está muito cara pra você. Você pode pegar a versão 200 TSI, que é a versão de entrada, colocar um pacote nela como, por exemplo, o pacote Interactive pra você ter mais acessórios, entendeu? Você vai pagar, sei lá, R$2.000 a mais e já vem o carro com roda de liga leve, já vem esses acessórios que eu passei pra vocês e você investe menos dinheiro, entendeu? Você pode fazer isso daí também, pode adicionar outros packs e tal, você vê o que é melhor pra você. Mas tem bastante oportunidade pra você comprar um carro um pouco mais barato e adicionar somente o que você quer, entendeu? Ah, quero comprar o Comfortline com teto. Bacana pra caramba, você já joga o teto solar nele. Então aí tem várias combinações pra você fazer, beleza? Espero que eu tenha te ajudado nessa informação. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal pra ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante pra gente. Valeu e até a próxima!